Olá, meus amores! A Prostand voltou para a nossa primeira aula nesta quinta-feira, que é a nossa aula de Geografia, não é isso? E antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Então, vamos lá! Papai do Céu, abençoa a nossa vida, a vida dos nossos coleguinhas e de toda a nossa família. Iluminei a nossa aula para que possamos aprender bastante nesse dia. Como as provas irão iniciar-se semana que vem, a Pró não vai dar assunto novo, ela só vai revisar os assuntos que a gente já deu, tá? Então, hoje vai ser uma simples revisão com alguma atividade para vocês prestarem atenção, para qualquer tipo de dúvida, vocês entrarem em contato com a Pró, que a Pró vai tirando, tá certo? Então, vamos lá! Urbana e rural. Paisagens rurais e urbanas possuem características diferentes visualmente. Então, quando a gente vê uma zona urbana e uma zona rural, visualmente a gente já consegue ver a diferença das duas, não é isso? No ambiente rural, por exemplo, predomina mais o verde, né? Que tem bastante árvores, vegetação. E possui também uma fauna mais diversificada, incluindo animais silvestres e domésticos. Então, o que a gente consegue encontrar na zona rural, muitas árvores, plantações, animais. E no urbano? Quando olhamos uma cidade, porque a zona urbana é o que? É a cidade, não é isso? Quando olhamos uma cidade, podemos ver a quantidade de construções que existem nela. Então, sabemos, portanto, que antes aquele território era uma paisagem natural e ao passar do tempo ela foi modificada. E ela foi modificada e transformada em cima de árvores, rios, lagos e montanhas, que são elementos da natureza. Que nem aí, essa imagem aí é o que? É uma paisagem o que? Modificada, né? Isso é uma cidade, zona urbana, e é uma paisagem modificada. Quando pensamos em paisagem rural, vem logo a cabeça imagem de locais onde as matas, florestas, rios, não sofreram com as ações humanas. Esses locais, ainda que tenham sido modificados pela presença humana, podem ser considerados paisagens naturais, com árvores, animais, lagos e etc. Zona rural é o que? A chácara, sítio, fazenda, não é isso? Ali são territórios rurais, zona rural. E quando a gente vai para esse lugar, a gente pode observar que a gente vai encontrar o que? Florestas, árvores, rios. E por mais que tenha algumas paisagens modificadas, são pequenas, como alguma ponte, né? Casa, pouquíssimas construções. A gente consegue encontrar muito mais elementos naturais do que elementos, né? Que foram modificados, paisagens que foram modificadas. Que nessa paisagem que a Proja trouxe outras vezes aqui, né? Tem poucas casas e a grande maioria é árvores, plantas, plantações, animais, né? Então, por mais que tenha pequenas modificações aí, ela ainda consegue ser muito mais natural do que modificada. Zona urbana e zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar esses dois espaços geográficos. Zona urbana é a cidade, zona rural é fazenda, chácara, sítio. A zona rural também é chamada de campo, né? Aquela que não faz parte dos meios urbanos, ela não faz parte da cidade. Sendo utilizados para algumas atividades como agricultura, pecuária. Daí as pessoas que vivem no campo, elas formam a comunidade rural. Aqui, a Pro colocou aqui a agricultura, tá vendo? Já o ambiente urbano, a paisagem é geralmente caótica, né? Tem uma grande quantidade de pessoas, né? A área acaba sendo um pouco mais poluída. Tanto ar, porque tem muita quantidade de carros, de transportes. Tem poluição sonora, porque tem muita zoada, buzina, carro de som, pessoas conversando, gritando. Tem também a poluição do solo, porque as pessoas jogam lixo no chão, né? Então, acaba tendo uma poluição muito maior do que a zona rural. Mas, em geral, a infraestrutura da cidade é muito melhor. Por quê? Porque na cidade a gente encontra muitos hospitais, escolas, redes elétricas, várias lojas, bancos, farmácias. Então, acaba tendo uma infraestrutura melhor para atender todo mundo que mora aqui, né? Toda a população em que mora aqui. Aí vem o campo e a cidade. O campo quer dizer que é zona rural, né? Campo, zona rural. E cidade é zona urbana. Então, campo a gente já sabe que é zona rural. E cidade a gente sabe que é zona urbana. Há pessoas que moram na cidade e outras pessoas que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana. E as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. A zona rural também é chamada de campo. E é a região que fica, na maioria das vezes, fora da cidade. Então, a zona rural, ela é distante da cidade. E as pessoas que vivem no campo, em sítios, chácaras e fazendas. Aí no campo, as atividades que tem, que a Pro colocou, não foi a agricultura. Que é a plantações de várias coisas que chegam na nossa mesa, né? Verduras, frutas, legumes, hortaliças. Então, tudo isso vem do campo, né? As pessoas cultivam, né? Plantam. E a pecuária, que é o que? A criação de animais. Animais que muitas vezes vêm para consumo. Como o frango, o porco, né? E também os que a gente não consome. Mas o leite, por exemplo, vem da vaca. Não é isso? O ovo que vem da galinha. Então, tudo isso também vem do campo. E tem muitas pessoas que vivem no campo e trabalham no campo. E são pessoas importantes para a nossa vida. Porque é de lá que vem uma alimentação saudável. Que chega feijão, arroz. Tudo que a gente consome, né? Saudável, como frutas, legumes, animais, vem do campo. Vem de pessoas que trabalham no campo. E na cidade, as atividades econômicas da cidade. É o comércio, né? Que é muitas lojas, farmácias, banco. Tem padaria, tem restaurante. Tem sorveteria, não é isso? Então, tem várias coisas na cidade também. Que a gente consegue encontrar muito mais. Tem escolas, lojas. Então, as atividades econômicas do campo. É plantações e criação de animais. E cidade, a gente consegue encontrar indústrias. Lojas, consultórios médicos, farmácias, bancos. Bastante coisa. E qual é a diferença entre as duas paisagens? A paisagem rural, ela tem menos construções. Não tem prédios, não tem avenidas. E no espaço urbano, há mais construções e pessoas. Então, a paisagem rural, a gente consegue encontrar muito mais verde. Como árvores, plantas. E no espaço urbano, que é a cidade, a gente consegue encontrar muito mais construções e pessoas. Quem construiu a paisagem do campo e da cidade? Os seres humanos, eles modificam a paisagem a se relacionar com ela. Pra eu não falar isso. Por isso que existe a paisagem modificada. Por quê? Porque é o homem que modifica. Então, quem constrói essas duas paisagens é o homem. Porque é o homem que modifica a paisagem a se relacionar com ela. A ter contato com ela. Tá? Agora, a prova vai falar um pouquinho sobre os profissionais da casa. Lembra que a gente falou sobre a moradia? Como a moradia é importante. Por quê? Porque a moradia nos protege do frio, do sol, nos protege dos animais nocivos, dos perigos da noite. Então, a moradia é muito importante pra nossa vida. Ela tanto nos acolhe e nos protege como a nossa família. Mas, existem vários tipos de moradia. Tem a palafita, tem a casa de palha, tem a de alvenaria, tem de englu, tem a oca. Tem vários tipos de moradia. Isso vai depender da região e das condições das pessoas que moram ali. Não é isso? Mas, pra gente ter uma moradia legal, com energia, com água, com internet, pra nos proteger do frio, do sol, do calor. Tudo isso precisa de profissionais que nos ajudam nisso. Aí, a PRO colocou aqui o primeiro profissional, o eletricista. O eletricista, ele cuida da eletricidade. Então, ele usa fios, lâmpadas e tomadas, entre outros materiais, pra que a gente possa ter luz na nossa casa. Não é isso? Pra gente ligar a tomadinha. Quando a gente liga a tomadinha, já não liga a lâmpada? Então, né? Então, isso o eletricista faz. O trabalho dele é isso. Ele usa fios e lâmpadas e tomadas. E muitos outros pra que a gente possa carregar nosso celular, o notebook, ligar a geladeira. Então, o eletricista tem uma função muito importante. Tem o pintor, né? O pintor, ele usa tintas em pincéis e pinta a nossa casa da cor que a gente quiser. De rosa, azul, branca, amarela. Então, ele acaba deixando a nossa casa mais bonita e mais colorida. Tem o serralheiro. Sim, o serralheiro que faz os portões, janelas, né? Por quê? Porque a gente tem que proteger a gente, proteger a nossa moradia. Então, é necessário que tenha portões e janelas. E o serralheiro tem essa função muito importante. O pedreiro, né? O pedreiro, ele usa tijolos e concretos pra levantar parede, colocar o telhado no teto, a madeira, tudo direitinho, não é isso? Então, o pedreiro, ele é muito importante porque ele constrói a casa, né? Ele constrói a moradia. Quando a moradia é de alvenaria, que é de tijolo, cimento, bloco. O encanador, sim, quando a gente liga a torneirinha da nossa casa, não sai água. Então, o encanador, ele tem a função de instalar aqueles canos, tudo direitinho entre as paredes, pra que a gente possa ligar a torneira e sair água. Chega água até a gente. Então, a água da casa passa por dentro de canos. Os canos são bem instaladinhos dentro das paredes. E quem instala esses canos é o encanador. Pra que a gente possa ligar o chuveiro e sair água, ligar a torneira e sair água. Então, o encanador também é muito importante. Tem o marceneiro, que faz os armários de madeira, né? Que faz os armários guarda-roupa. E muitas outras coisas que são feitas de madeira é o marceneiro. Então, tem a função de fazer as coisas com madeira. E existem muitos, muitos materiais que utilizamos na construção de uma casa, né? Cimento, bloco, tijolo, madeira, cano, fio, né? Então, esses profissionais, eles são importantes e eles precisam de um monte desses materiais pra que a gente possa ter uma casa, né? Uma casa bonita, uma casa segura, né? Por isso que eles são importantes. Imagine aí, quem lembra da história dos três porquinhos que tinham vários tipos de casa, mas a casa que permaneceu em pé com o sopro do lobo focou, foi qual? A casa de alvenaria, porque ela foi feita com cuidado, ela foi feita para proteger. Então, é necessário a gente ter profissionais bons para que a gente possa ter uma casa com segurança. Não é isso? A atividade de hoje é a de geografia. Primeiro, você mora na zona urbana ou rural? Zona urbana ou zona rural? Segundo, quais os elementos da natureza tem no seu bairro? Terceiro, desenha uma paisagem modificada. Então, responda tudo isso direitinho, pra pró, tá certo? Não esqueça de mandar foto pra mim, pra eu corrigir, pra ver direitinho o que aconteceu, o que eu tenho que revisar ainda com vocês. E estudem bastante, porque as nossas provinhas começam semana que vem. Então, a prova vai fazer um bate-papo com vocês todos os dias, semana que vem às 10 horas, pra gente revisar os assuntos da prova que vem, certo?